Fala aí pessoal, começando mais um vídeo pra vocês e rapaziada, chegou a nova roleta, a roleta mítica aqui ó, da Far 1, tá? Que é a principal, a principal roleta da temporada. Vamos tá zerando aqui, vamos pegar todas as recompensas. É claro que se eu pegar antes a arma, eu paro, porque eu quero muito pegar essa arma aqui, porque ela tá sensacional e é uma arma que tá muito forte, tá com uma cadência absurda. Então bora lá ó, temos aqui ó, vamos começar aqui ó, pingente mano, nossa isso aqui, isso daqui é um desânimo viu rapaziada. Aqui ó, o insuíte, tá toda nessa pegada meio dourada aqui. Mano, tem uma granada de contato aqui ó, lindária mano. Depois a gente vai tá equipando pra ver como é que é essa granada aqui hein. Ó, o emote aqui, pô, já puxou ali. Ah, dá um sinistro. O calencage né, que é o cartão de visitas. Temos aqui essa short. Short é uma arma aqui, pô mano. Podia ter vindo outra arma aí hein rapaziada. Agora essa M21 aqui tá da hora hein. Maneira, essa aqui eu curti. E agora uma parada muito doida, essa espada aqui mano, olha que doideira essa espada tá. E temos aqui o personagem, que é o kill de e a arma. Ela, essa arma ela é uma espada, olha que doideira. Aí temos aqui ó, os efeitosinho de kill. Tá da hora mano, esses efeitos aqui. E temos aqui ó, os níveis né, pra quem não sabe, são duas etapas. A primeira você consegue a arma e a segunda você upa ela. Aí aqui ó, vai dar esses acessórios né, diferenciados aqui ó, tá vendo? Ela vai mudando, olha que doideira. Ela muda, ela muda, tem o bônus aqui também. Agora aqui ó, a versão básica dela são as kills. Versão básica, duas baixas. Três, quatro baixas. Aqui tem um bônus também. Aqui, cara que da hora mano. Primeira baixa aí, aqui quando você mata. Aqui ó, é o traçante dela né. E quando você elimina, aparece o seu nome diferente. Ó, ó, olha a diferença desse bônus. Que da hora mano. Aí aqui você consegue soltar ela no MJ, pro pessoal pegar. E aqui é o ícone lá do início da partida. E o momento JMV, bora. Então vamos lá, zerar essa roletinha. E antes de começar aquela dica top, tá? Link na descrição, a Codashop tá com desconto de 20%. Clica no link aqui da descrição, se você já vai zerar essa roleta. Clica aqui em Call of Duty Mobile. Se liga só. Se por um acaso você nunca comprou na Codashop, ela tá liberando aqui ó, um cupom de desconto. Esse aqui é o Coda, CodM5, você vai ganhar 10% de desconto. E vai acumular, tá? Aqui ó, no Pix, você vem aqui, você pode estar comprando duas vezes aqui ó, de 5 mil. No Pix já tem 10%. Se for a sua primeira compra aqui ó, se você usar esse cupom, você ganha mais 10%. Ou seja, você vai ficar com 20% de desconto aqui na roleta, mano. Então se você já vai zerar essa roleta aí, é muito válido você tá comprando aqui. Ou você pode também tá comprando aqui ó, no cartão de crédito. Você pode comprar no boleto. E o interessante é que no cartão aqui também, você consegue parcelar, mano. Você consegue parcelar os seus Codpoints aí, beleza? Então não dá mole, o link tá aqui na descrição. Aproveita essa promoção com esse cupom de desconto pra você tá utilizando, pra você tá comprando o seu CP mais barato. Pra lá então, começar aqui ó, primeiro giro, 20 CPzinho. Lembrando que se eu conseguir tirar a arma aqui ó, eu paro, mano. Sério mesmo, eu paro porque o meu foco principal é essa arma aqui, tá? Começamos aí ó, começamos bem, hein? Começamos bem. Pegamos aqui a granada lendária. Vou até equipar aqui o emote. Começamos bem. Inclusive, deixa nos comentários, se você girou, o que que você pegou. Deixa aí embaixo ó. Já pegamos aqui a granada e o emote. Vamos lá então. Próximo giro. Wingswitch. Ó, se eu tivesse dando só três giros pra mim, eu já ia sair aqui meio que no lucro, mano. Peguei uma granada lendária. Um emote e o Wingswitch. Próximo giro, 210. Lembrando que essa roleta aqui não vale aquele cupom de CP, tá? De um CP, o primeiro giro. 350 CP. Bora lá. É o cartão de visitas aí. Ó, próximo giro aqui, 560, mano. Podia vir arma. Nunca. Eu nunca te pedi nada, Activision. Venha arma, mano. Por favor. A espada. Bom, essa espada aqui eu já vou equipar ela, porque eu vou... Eu quero ver como que ela é dentro do jogo, mano. Tá muito da hora. Ó, 900 CP, mano. E essa roleta não deu desconto, hein? Ó. Nossa, a M21 aqui tá muito bonita, cara. Tá bem trabalhada, viu? Gostei dessa arma. Nossa, aqui começa a facada. Ó, o que tem pra sair aqui? Que é a short, que é óbvio que ela vai sair nesse giro aqui. O personagem é a arma. Então, vamos lá. Nossa, 1.600. 20. 20. Cara, não tô acreditando nisso, mano. Olha isso, rapaziada. Veio a arma, mano. Caraca, mano. Que da hora. Que da hora. Mano, veio antes. Veio antes aqui, ó. Olha isso, velho. Veio antes da short do personagem. Ainda me sobrou 7.160 CP. É claro que eu vou guardar aqui meu CPzinho, tá? Que eu não vou dar 2.300 nunca pra vir essa short aqui. Nunca que eu vou fazer isso. Nunca. Ó. Aqui, ó. Pra quem não sabe, é a segunda parte. Você... Você upa ela aqui, mas eu não vou fazer isso agora, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. E eu vou pensar ainda, mano. Sobrou um CPzinho. Quem sabe aqui eu não consigo, ó. Já vou pegar ela de cara aqui, ó. Eu vou equipar tudo aqui, mano. Vamos lá aqui, ó. Um MJ. Deixa eu tirar aqui. Eu vou equipar aqui. Daqui a pouco eu volto pro vídeo não ficar muito longo. Bom, peguei aqui, ó. Mata a mata em equipe em shipmente. Olha isso, mano. Vamos ver aqui a inspeção dela. Ó. Vamos ver aqui a inspeção dela. Olha que da hora, mano. É louco, mano. Olha isso. Que da hora. A mirinha dela. Mirinha peitiu em... Cara, mano. Essa arma tá muito fofa. Ó. Essa granada aqui, mano. Que doideira essa granada. Ah, ela explode quando... Aquela granada de contato. Ela explode quando... Manda a encosta. Olha que da hora, mano. Esse efeito de kill. Efeito de kill dela é muito doido. Cara, mano. Essa arma tá deletando demais. Ó. Ó. É, tô jogando aqui só na zoeira mesmo. Só pra mostrar. Olha a mira dessa arma, mano. Ó. A granadinha. Cadê? Cadê? Vou atacar. Ó. Muito da hora, né, velho. É, como sempre. Essas armas míticas, né? Com aquela mira P2W. Ó. Ó. Toma. Ó. Que da hora, velho. Que da hora, velho. Ó. Já foi. Foi rápido. Bom. É isso, mano. Deixa nos comentários aí. O que que vocês pegaram na roleta. Se você vai zerar ou não. Bom. Vou jogar muito com essa arma aqui, tá? Deixa eu baixar aqui. Vou jogar muito com essa arma aqui. Tá muito da hora. Depois eu quero testar ela também no Brawl Royale. Como que ela tá. Então é isso, mano. Se você gostou, deixa seu like. Se inscreve aí. E até o próximo vídeo. Valeu. Fui.